Tô aqui falar da questão do Requião, né? Mas a gente vai falar amanhã, então. Deixar uma combinada assim, mas a gente retoma esse assunto já com todas as atualizações. Será que o Requião vai aceitar ou não o cargo de Taipu em escola? Será que a Glaze tem bala na agulha pra conseguir convencê-lo? É isso aí, vamos acompanhar pra ver como é que vai ser. Agora que ele tá uma metralhadora de mágoas, tá, hein? Sem entrar no Twitter dele ali. Aliás, dois políticos paranaenses que são só mágoa. O Roberto Requião e o Fernando Fransichini. Sem entrar ali na rede social dele também, ele que parece que foi cogitado aí pra ser secretário de Estado. Não conseguiu emplacar o nome dele. Ele também tá dando várias indiretas ali nas redes sociais. No Instagram principalmente. Vamos acompanhar pra ver como é que essas histórias terminam. Você tá indireto em rede social, escola? Você já perguntei isso pra você no ar? Não, não, já dei já. Hoje em dia eu falo na cara mesmo. É isso. Tô com preguiça de ficar falando na rede social. Até a pessoa entender que é pra ela. Já vou lá e já falo de uma vez. E às vezes a pessoa não vê, né? Então é melhor falar na cara que você tem certeza que o recado não entende. Aí vai ficar um monte de gente achando que é pra vários, sendo que é pra um, pra outra. É isso.